E aí, galerinha do YouTube! Tudo bom? Frozen, beijo, querida! Gente, como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje eu vim testar algumas makes aqui com vocês. Algumas que eu comprei, outras que eu recebi. Mas enfim, gente, tá muito calor hoje, por isso que eu estou suando aqui. E é isso, meus amores! Se você for novo aqui no canal, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra sempre que eu postar chegar a notificação aí pra você, beleza? E também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que os links vão estar aqui embaixo na descrição. Então já vai lá me seguir, tá bom? E é isso, gente! Sem mais enrolações, vamos agora pra make, porque eu não aguento mais ficar com essa cara da derrota. Eu vou começar testando... Eu sempre começo pela sobrancelha, vocês sabem, né? E eu vou começar testando duas coisas, tanto algo pra preencher quanto corretivo. Não vai ser as coisas que eu uso sempre. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu recebi esse kit de maquiagem enorme, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu recebi lá da DTC Make. Vou deixar o link do Insta deles aqui embaixo, tá bom? Pra vocês comprarem make lá também, porque os meus seguidores têm 10% de desconto nas compras das makes, tá? Eles entregam, enfim, tá bem legal. Gente, olha o tamanho disso daqui, ó. Vocês não têm noção do quanto que isso daqui é grande, tô até com medo de abrir e derrubar. Gente, olha o tamanho disso daqui, é um Transformers. É um Transformers. E aí, o que acontece? Eu tava vendo ali na embalagem, ó, aqui tem corretivo e tem sombra. E eu vi ali na embalagem que tem sombra pra sobrancelha aqui, então a gente vai testar. Gente, olha esse espelho que lindo que eu comprei. Fofinho, né, gente? Ele vai me auxiliar aqui na hora de fazer a make. E eu já vou pegar os pincéis aqui também. Novinhos. Novinhos, que estão até limpinhos. São novos também, gente, que eu comprei. Mas eu não vou testar os pincéis não, porque é tudo a mesma coisa, né? Acredito eu. Ó, gente, coloquei essa faixinha aqui de cabelo pra não me atrapalhar na hora de fazer a make. Eu recebi ela lá da DTC Makes também. E o que acontece? Eu não fico nada bonita com esses negócios. Eu não fico igual as bogeleiras bonitas. Mas eu vou usar mesmo assim pra no final a maquiagem ficar bonita. Porque senão vai ficar tudo caindo na minha cara e vai ficar uma bosta. Ó, tenteando a minha sobrancelha. Gente, sério, essa pele não tá dando, porque tá muito calor. O tamanho disso. Meu Jesus. E aí aqui já tem corretivo. Tem corretivo de todas as cores. E tem pastinha pra sobrancelha, essas coisinhas. Então eu vou fazer a minha sobrancelha usando as coisas daqui. Então eu já vou testar essa paleta, porque eu recebi ela ontem. E eu ainda não usei nada daqui. Os pincéis estão no plástico ainda. Tá tudo coisadinho. Então vamos lá. Vou pegar um pincel aqui, vamos ver, vamos ver. É que a minha sobrancelha ela é preta, mas se eu jogar um preto eu acho que vai ficar muito exagerado. Então eu vou pegar aqui a do meio. Vamos ver isso, gente, se vai dar certo. Ai, é muito pigmentado, Brasil! Gente, calma, calma, calma. Pera, se eu soubesse que era pigmentado assim eu não tinha passado tanto. Calma. Vamos ver aqui. Calma, gente, é muito pigmentado, Brasil. Calma aí, vamos dar um jeitinho aqui. O que vocês acharam, gente? Na hora de delimitar, vamos ver se vai ficar boa. Ou vocês acharam que ficou muito preta? Eu achei que aqui pessoalmente não tá nada exagerado, não. Eu gostei. Agora a gente vai delimitar. Vamos delimitar. Ai eu vou pegar... Deixa eu ver. Ai, o foda é que eu tinha que mostrar pra vocês, né? Tá vendo? Esse daqui que eu vou pegar pra delimitar a minha sobrancelha. Isso aqui na frente porque eu gosto da minha sobrancelha quadradinha. Minha sobrancelha tá super grande, tá vendo, gente? Mas eu não vou nem me atrever a mexer nela porque senão eu vou fazer bosta. Agora eu vou espalhar com a esponjinha. Eu comprei uma esponja que era pra eu testar em vídeo. Só que eu acabei usando ela antes, tá? Então vocês vão me perdoar. Eu já usei ela. Não tem nem como negar que eu usei também. Porque olha a cor que já tá. E eu usei uma vez ela. Olha isso. E vamos ver como que vai ficar a maquiagem no final. Porque eu não tô apostando muito na minha sobrancelha. Porque ela já tá enorme de grande. Então eu sei que o corretivo não vai fazer um milagre aqui. Ele pode dar uma disfarçada. Mas eu sei que ele não vai deixar a sobrancelha bem desenhadinha. Porque o desenho dela já não tá aqui. Por conta de ela tá muito grande. Por causa do... Que cresceu já, né? Ah, vocês viram, gente? Caiu a bolinha no meu purse. Tenho que comprar outra. Eu tenho aqui, que eu recebi também da DTC Makes. Daqui não foi eu que comprei. É... Dois primers. Aí esse daqui é pra pele iluminada e radiante. Calma que não vai focar. Não vai focar, gente. Mas vocês confiam em mim, né? É pra isso. E esse daqui é um toque seco. Como eu quero fazer um olho bem trá, bem chegueio e brilhante, eu vou passar esse daqui no meu olho pra ver se fixa a sombra. E na minha pele, depois eu vou deixar esse daqui toque seco, porque eu quero a pele mais sequinha. Por conta que hoje tá muito calor e minha pele tá bem oleosa. Então pra ela ficar mais sequinha. Só pra eu conseguir testar os dois no vídeo pra mostrar pra vocês. Então eu vou começar aplicando esse. Ai que chique. Achei linda a embalagem já. Vou colocar no olho. Que eu faço as minhas regras, tá? Ai, gente. Ignorem meu cabelo. Depois eu vou dar um jeito no calor, meu cabelo ficar assim mesmo. E é isso. Ninguém pode me julgar. Assim. Ai, que delicinha. Vou passar um corretivo pra sombra pigmentar mais. Esse daqui vai ser pra durar mais e o outro vai ser pra pigmentar mais. Aí eu já vou passar um corretivo mais claro também da paleta, tá? Um antes do que eu usei. Assim. Pera, eu ainda vou espalhar. Não tô aqui de carros caros. Já não ligo pro que falam. Eu vou espalhar com o dedo mesmo. Porque essa esponjinha aqui tá com nada. Ah, não. Eu vou espalhar com a esponjinha assim. Eu vou fazer... Chique, não sei. Eu acho que eu vou fazer uma make assim, tipo, pra noite. Mesmo que eu não estou... Mesmo que não tá de noite. Fofa. Olha esses brilhos que eu comprei aqui. Top. Aí eu queria tanto usar. E eu tenho essa daqui também. Recebi. Olha, eu coisando aqui. Tem bastante sombra legal. Eu acho que essa daqui pro Natal, ó. Tem umas cores bem legais pra usar no final do ano. Vou usar essas outras duas. Tanto a Transformers, super grande, como a que eu comprei. Ai, esse cabelo do caralho. Então eu vou começar com o marronzinho. Deixa eu só dar uma olhada. Eu não contava que fosse tão pigmentada assim, não. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui pra esse olho e ficar com ciúmes. Ó, vou fazer um cut crease. Nem sei se você assiste... Nossa, gente, não tá dando esse cabelo. Sério. Não. Ficou. Ficou, ficou, ficou. Ó, vou fazer aquele negócio lá. Cut crease. Sério. Tenta fazer uma make bem babadeira, minha filha. Só umas batidinhas pra fixar. Agora, gente. Calma. Meu Deus, tem tanta sombra brilhante linda aqui. Gente, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não, eu tô apaixonada. Olha, é que não vai dar pra ver. Ah, meu. Ah! Tô mostrando aqui, né? Vocês tão vendo que eu tô usando a primeira vez. Tá novinha. Eu vou pegar um pretinho pra jogar aqui no... No... No coisinho do olho aqui. Esse aqui tem mais preto. Calma. Esse aqui tem mais preto. Mas eu tô achando... Que tá muito séria essa make. Muito escura. Muito... Muito séria. Vou tacar um rosa. Pera. Calma, a coisa eu vou esfumar. Tô fazendo merda, né? Tô fazendo merda. Não era pra fazer isso. Eu achei que no final vai ficar bem bonito, gente. É que eu não esfumei muito esse preto, né? Eu vou pegar outro pincelzinho aqui que eu tenho. Que eu já tô acostumada a esfumar com ele. Agora a dúvida que bate, gente. Por quê? Eu comprei esse delineador. Eu comprei. E tem um delineadorzinho. Olha que top. Vem um delineadorzinho. Pitiquirico. E uma máscara de cílios pitiquirico. Eu acho que eu vou testar essa daqui. Tá? Será que eu faço um delineadão ou uma coisa mais básica? Gente, esse vento não tá dando. Mas se eu fechar a janela não vai ficar tão claro. Ó. Eu tenho esses cílios novinho. Olha o tamanho disso daqui. É bem... É bem pavão. Bem pavão. Aí temos esse daqui bem básico. Tipo, ai, nem tô de cílios. Que eu comprei que é novo também. Eu já experimentei ele, tá? Não vou negar que eu já experimentei ele. Aí tem esse daqui pra experimentar. E tem o que eu uso sempre. Que é o meu xodol. Amor da minha vida. Ele não é dessa caixinha, tá? É porque a caixinha dele eu perdi. Ele é amor da minha vida. Por isso que ele tá uma bosta assim, né? Tá bem velhinho. Mas é porque eu não encontro por nada outro desse daqui. Não encontro por nada. Então eu não jogo ele. Não jogo, não jogo. E aí eu vou testar esse daqui. Só que, gente, é sério. Eu já comprei vários cílios e eu não consigo me acostumar. Porque eu tô muito acostumada com esse. Gente, é um problema que eu sigo. Então eu vou experimentar. E se eu não gostar, eu vou colocar o de sempre, tá? Mas eu vou testar. Pelo menos vamos testar... Testar. Testar. Vamos testar juntos, tá? Antes eu vou aplicar um pouquinho de sombra. As mesmas sombras aqui, ó. Então vamos lá. Vamos começar com o marronzinho. Aqui é o marronzinho. E aí, lembra que eu disse que eu queria usar esses brilhos aqui? Eu vou usar ele aqui, ó. No cantinho. Eu não vou colocar aqui em cima, não. Porque eu amei o jeitinho que tá. Mas o foda é abrir. Não façam isso em casa, tá? Não abram com o dente. Gente, que caralho. Não, gente. Não é possível que esse daqui não abra. Vai abrir. Aleluia, gente. Meu Deus do céu. Passa bem de levinho. Que é só um tchá-tchá-tchá. Não é muito tchiri-tchiri. Entendeu? Dá uma passadinha aqui. Eu amei. Ai! Eu não vou nem secar assim. Eu tava secando assim. Mas olha os daqui que top. Eu recebi lá da DTC Makes. Eles me mimam muito, né, gente? Eu sei que eles me mimam. Mandaram um monte de coisa pra mim, ó. É um espelhinho, tá? Também liga. Acho que eu descarreguei ontem que eu fiquei minha banana à toa. Sem maquiagem. Eu vou deixar carregando. Então, agora. Pra no final a gente secar a base. Secar essas coisas, tá? Vamos lá. Colar os nossos cílios. De princesa. Cílios de princesa. Muito grande. Tá vendo? Não dá pra ver nada do que eu fiz na minha make. Não. Eu não gostei. Vou usar o meu de cento, tá? Aqui ele tá feinho, mas no olho ele fica mais bonitinho. Agora vamos passar esse primerzinho aqui. Na pele. Vamos pra pele. Eu não sei a quantidade que passa. Não sei a quantidade, gente, que tem que passar. Será que isso daqui tá bom? Será que eu passei muito ou será que eu passei pouco? Nossa, que cheiroso. Meu Deus. Que perfeição. Gente, tô olhando pra cá pra baixo por causa do espelho, tá? Tem que deixar. Tem um modo de usar aqui atrás, né? Modo de usar com o cílio de uma esponja ou pincel. Aplique. Pra você ficar a mão. Ah, e daí? Pra secar a mão. Pra secar a mão. Pra secar a mão. E ainda vou secar com o meu ventilador. Gente, eu não sei se é porque eu não apliquei com o pincel, se eu apliquei pouca quantidade ou muita quantidade. Eu achei com uma pele um pouco mais bonita mesmo, mas não sei se totalmente seca. Não sei. Talvez eu que tenha aplicado errado. Então eu não vou nem falar que o produto é ruim, porque eu vi no modo de usar depois de ter usado. Meu gentinho. Ó. Vou passar um corretivinho aqui. Essa é outra camada de corretivo, tá? Ah, e tem outros corretivos, gente. Pra que que serve, ó? Tem um corretivo amarelo. Laranja, roxo e azul. Pra que que serve cada um? Quem souber, deixa aí nos comentários pra eu usar eles, porque eu não sei. Essa é a minha base, tá? Essa é a base de sempre. Eu não comprei base e eu não tenho base pra testar. Então vai ser a mesma base de sempre. Porque... Porque sim, na verdade é a única base que eu gosto da vida. Porque todas as outras que eu testei eu não gostei. Tá vendo? Gritando um pouco. Vou aplicar com o próprio pincelzinho que veio pra tentar fazer meu contorno no meu nariz. Misturo com esse daqui. Tá chovendo agora. Tem que puxar a janela. Ó. Vamos tirar agora esse pó da cara. Do rosto, desculpa. E eu vou passar o meu pó de sempre. Vem pó aqui na paleta, mas ele é mais claro. Um é muito mais claro. E o outro é muito mais escuro. Então eu vou passar o meu de sempre. Que é esse daqui da Vult, ó. Que ele é top. Ai, não me adoro, tá certo? Tá só aqui, né, bebê? Então vamos passar um blush. Vou pegar o daqui que tem aqui. Gente, será que é pigmentado que nem a sombra? Se for eu tô fudida. É. É pigmentado igual a sombra. E sim, eu estou fudida. Porque eu gostei muito. Hum, devia ter passado não. Passei embaixo e não sei se fiz o certo. E já vou pegar aqui as sombras. Pra passar. Uma unzinha. Eu acho que tá certo. Pera, eu vou pegar o batom. Esse daqui eu já uso, tá? Então eu já sei a cor dele. Não vou testar, não. E depois o gloss que aumenta a boca. Ai! Da marca Max Love. Se eu não ficar com a boca. Igual a da Angelina Jolie. Quero só ver. Olha que lindo. Ai, vamos lá. Tem modo de usar. Aqui, se eu quero a maquilha, se eu aplicar diretamente sobre os lápis ou sobre o batom. Precoções. Ah, não diz quantos minutos, nem nada. Gente, tá dando uma ardidinha na boca. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito nesse cabelo. Que com certeza vai estar super armado. E aí eu vou deixar o batom agindo, né? O gloss agindo. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Gente, a minha maquiagem não durou 5 segundos, entendeu? Por quê? Porque tá muito calor. Mas o que vocês acharam? Vocês acharam que minha boca tá maior? Porque ela tá ardendo, mas eu não vi tanta diferença. Mas foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já sabe, deixa bastante o like. Quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, já começa a seguir, tá bom? E a make ficou bonita, porque hoje não está favorecendo pela questão do calor. Que eu já tô toda derretendo, mas eu achei que a make ficou muito bonita, tá bom? E lembrando vocês que eu vou deixar o Insta da DTC Makes, tá bom? Do Insta, da lojinha de makes. Porque seguidor meu, inscrito meu, tem 10% de desconto, tá bom? E lá tem bastante make legal. É isso, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo, gente. Fui!